Eu fui para o Egito em fevereiro de 2020 e o povo fica impressionado quando eu falo isso. Eu estava mais interessado em conhecer o Nilo, o Rio Nilo, do que as próprias pirâmides. E como eu já tinha estudado a história do Egito, o responsável por todas aquelas construções, eu estou contando isso para chegar aqui no Mahatma Gantá, o responsável por todas aquelas construções foi o Rio Nilo. Por toda a civilização egípcia, só foi possível por causa do Rio Nilo. Tudo era transportado pelo Rio Nilo e tudo era levado pelo Rio Nilo. Então eu estava mais interessado em conhecer o Rio Nilo do que as próprias pirâmides. E eu queria tomar um banho no Nilo. Só que o Nilo mais perto do Cairo é muito poluído, então eu tive que ir para o sul do Egito para pegar o Nilo. Marlimpinho. Banhável. Exepotável, banhável. Bem, e eu amei o Nilo. E aí eu conecto agora com essa minha viagem para Uganda e para Ruanda. Porque o Nilo nasce lá. O Nilo nasce em 10 países dessa região da África. E eu fui a vários córregos no meio da viagem que, de uma forma ou de outra, deságuam em um rio que vão formar o Nilo. Mas o ponto principal que eu estive é no Nilo que sai do Lago Vitória, que foi onde Mahatma Gandhi escolheu que jogassem as cinzas dele. Foi nessa nascente. Essa é a nascente oficial do Rio Nilo. Ele não tem só essa nascente. Essa é porque é do maior volume de água. É a desembocadura do Lago Vitória que começa a jogar a água para formar o Nilo. Então, Mahatma Gandhi quis que as cinzas dele fossem jogadas lá nessa parte. E é na Uganda. É na Uganda. E o Lago Vitória é um lago imenso. É do tamanho praticamente da Suíça. Você não vê o outro lado, né? E faz fronteira com três países, que é a Quênia, a Tanzânia e a Uganda. Bem, eu sou alucinado pela África. Eu farei um podcast aqui todinho só falando de viagens. Mas eu adorei a... Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre.